E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope Uma K47 Bloodsport, Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slauter incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Cidinho né mano, vamos abrir essas caixas já logo Dá pra abrir umas 40 caixas, tranquilo Eu não ganhei nenhuma faca nem luva no CS2 ainda Papai Gaben tá bravo comigo Gaben só tá liberando pra gringo só Não, velho E a faca eu aperto com só ali Tem que estregar na carecona? Homem ele Careca de nada né Eu tenho cabelo Careca que não tem cabelo Eu tenho Na moral eu já abri umas 600 a 700 caixas Faca na Valve já virou um sonho Caralho só vai vir item azul mesmo Que venha 39 azul e um dourado Mais outro roxo Vai tudo pra lojinha mano Nossa, mil reais Vai assim ó Foi mil reais pô Mil reais Gaben eu conheço você Você tende a ser pelo menos generoso Um pouquinho generoso Por que que você tá com tanto ódio no seu coração Gabenzinho? Mano modo rápido Ei Nem o modo rápido tá funcionando mais ó Ei Ué O Gaben tá roubando pra pagar pra corrigirem os bugs Caralho, então eu tô financiando a correção dos bugs do CS2, velho Ok, ok Aceito, aceito Tá financiando o novo triplex do Gaben no Guarujá Que isso? O Gaben vai ter uma B na praia, velho No Guarujá ou já tem? Ah, calma que ainda tem 180 real Dá pra abrir mais 10? F fatura Caralho, o Gaben tá puto comigo, mané Ah, lembra? Vocês estavam falando que a fatura minha veio alta Mas vocês esqueceram de um ponto forte Essa fatura inclui também quase 5 mil reais em caixa Que a gente abriu no dia do lançamento do CS2, velho Mano, a gente vai ter que recuperar esses mil reais lá no CS2 Pelo menos vemos as skinsinhas legais pra nós colocar na lojinha Última caixa, hein Caralho, eu nunca vou ver esse ícone dourado no CS2, hein Mil reais, deu pra abrir 50 caixas Um pouco mais de mil reais, né Quase mil e cem Vamos tentar, né Mano, eu vou abrir essa fraturada Será que hoje vem? A sonhada faca? Ou será que vai ser mais um dia? Todo dia a gente tá, ó Ontem a gente abriu mil reais Hoje eu tô abrindo mais mil reais Tá tenso, tá tenso Até agora o Gaben não abençoou a gente com uma faquinha nesse CS2, mano Nossa, aí bugou foi tudo Pelo menos paga a faca, vai Vamos abrir 10 em cada fundo, né Já foi 4 aqui, depois a gente muda pro inferno Irmão, eu fui tentar fazer aquele varal de luzes Igual tem ali na banana da nova inferno Vocês já viram? Na minha área externa ali ficou uma merda A Má mandou arrancar tudo Com a merda Mas aí você brinca também Compre um pronto, pô Só que fica um puta fiozão branco De fora a fora no teto Fica muito feio Ficou horroroso Ficou horroroso Tem como cancelar o pedido? Ah não, mas eu dei o varal de luzes pro Chico levar pra doar pra alguém Vai que alguém Vou ter que comprar um novo, velho O aquecedor da piscina Ainda não vi Hoje veio o cara da piscina aqui, velho Vocês querem ver como que tá o motor de bater a água da piscina? Vou ter que comprar um novo Eu vi, é 500 reais Tipo, depois eu vou falar com meu primo Ele abate do aluguel Se não abater também tá tranquilo Porque o cara da piscina falou Mano, isso é normal acontecer nesse ambiente úmido Essa piscina aí é a mulher que os cultivava sapo Não, pô A antiga O antigo casal que morava nessa casa Não cuidava muito da casa, sabe? Tipo, aquela planta lá tava parecendo um matagal A gente cortou agora, ela vai crescer bonitinha Eles não faziam nenhuma manutenção na área externa E também nem se pode cobrar manutenção de área externa De quem tá alugando a casa É só manutenção de área interna que a pessoa tem que fazer Então... Se eu quero usar a piscina da casa Eu arrumo a bomba, eu troco a bomba O motor lá E acabou É isso mesmo que eu vou fazer, mané Todas, né? É não Ó, mais uma Inclusive já tem algumas skins Na verdade depois eu vejo as skins que estão liberadas Pra eu mandar pra você, Reuni Pra colocar na lojinha Mas... Tem uma faca aqui que já liberou a trade Pra eu mandar pra você colocar na lojinha Nossa, eu ganhei benzinho Mil reais Segundo dia seguido que eu abro mil reais Não vem nada CSGO.net Cupom sonho 40% de bônus no seu depósito Participa do sorteio mensal Sorteio relâmpago Tentar ganhar uma luva aqui na Gloxuri Gloves Mini Dez não veio Agradeço o vídeo já Abraço 20% não veio 30% Não veio 40% Não veio Tá Não veio 60% Veio! Puta que pariu É disso que eu tô falando Forramos tudo Ah, isso é CSGO.net Recuperamos o que o Gaben tirou Pode escolher aqui, o que vocês estão querendo? Pra sortear pro 6 à toa Pra sortear pro 6 à toa De sorteio diário O que vocês estão querendo? Pede Butterfly? Já tô com uma Butterfly, vai ter duas agora Ai, ganhamos uma Butterfly Não foi na Valve, mas foi aqui no CSGO.net A gente abriu quanto? 50? 60? 60 vezes 1 e 44 86 dólares Pra ter 86 dólares com cupom sonho 68 60? 62 dólares Usando cupom sonho Dá 86. 62 dólares Em reais? Olha a diferença Gastamos 310 Ganhamos uma Butterfly Mas a sorte do CSGO.net Não precisa ser tanta sorte Quanto na Valve Vamos traduzir esse nome? Todas as coisas falham Com esforços meticulosos Não, é mentira Que falha o quê? Tudo na vida dá certo 4 mil reais aí Vamos sortear pro 6 em breve Já deixa eu tirar esse nome pessimista aí Olha a Butterfly Que coisa linda Vamos sortear pra você Renomear Excluir Deixa eu ver Quantas Butterfly Eu tô pra sortear pra vocês Uma Duas Carambit Eu tô com uma Duas também CSGO.net Cupom sonho 40% de bônus No seu depósito Vamos pro